Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama a tua mãe? Você sabe tio! Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo! Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe! Aí ele começou a gritar de fome! E eu não tenho um papá aqui, eu tenho a ração do cachorro! E como que você chama? Ele é Ana! Mas eu acho que você ligou pro lugar errado! E cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer careta, tio! Como que chama a tua mãe? Porque você quer me cantar ou não da minha mãe, tá vendo que eu não tô aguentando mais de ver esse nenenzinho casgado aqui, eu vou dar mais ração pra ele! Ô tio! O que eu vou fazer com o nenenzinho? Pode dar mais ração? Oi? O nenenzinho tá ficando roxo! Você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado! Enfiar o dedo? É, bem pouquinho! Abre a boca dele! Pera aí que eu vou ver! Pera aí, tio! O nenenzinho tá desesperado, né? Ele tá roxo já? Ô tio! Hã? Ele tá engolindo a língua, coloquei o dedinho, a língua dele foi pra baixo, assim, lá no fundo da garganta! Ele tá ficando roxo! O nenenzinho tá ficando roxo, cara! A menina ligou pra algum lugar, o nenenzinho! Ô tio! Hã? Eu não alcanço lá pra pegar água, vou dar água do cachorro! Tem um pouquinho de ração, pode? Não pode dar água do cachorro! O que que eu vou dar pro nenenzinho? Hã? Eu não alcanço! Você tá sozinha aí? Tô! Ela saiu com a amiga dela, o nenenzinho tava dormindo! E eu tava assistindo o televisor! Ah, o nenenz acordou, chorou e eu dei comida pra ele! Qual que é o telefone da casa? Aí, onde você mora? É o... Cinco... Um, cinco... Um, cinco... Dois... Dois... Estrelinha... Hã? Zero... Zero... Jogo da velha... Hã? Acabou! Acabou? O nenenzinho parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima! Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, ah, eu tô maluco! Você tá de sacanagem comigo!